Pessoal, nessa semana do meio ambiente, eu vim conhecer duas empresas aqui em Campo Grande. E sensacional o trabalho que eles fazem de reciclagem de lixo, de uma maneira geral. Lixo reciclável, vidro, plástico, papel e papelão. E uma segunda empresa, que é muito convergente com essa primeira de reciclagem, que é a produção de produtos a partir da matéria-prima plástico reciclado. Nas duas empresas com vagas abertas, necessitando mão de obra, gente qualificada. Eu tenho falado muito isso. São dois irmãos que trabalham há 17 anos numa, há 4 anos na outra empresa. E veja como as coisas se convergem. Meio ambiente, qualificação, emprego e renda. Essa é a roda da economia sustentável, o que a gente quer ver no nosso Mato Grosso do Sul. E as duas empresas com sucesso crescendo, se desenvolvendo, a partir de uma economia circular, que ajuda a limpar o nosso meio ambiente, ajuda a criar consciência nas pessoas e ajuda a gerar a economia que a gente precisa para a renda da nossa população. Então, realmente, é uma semana especial, onde a gente vê bons exemplos se consolidando no nosso Mato Grosso do Sul. Valeu, gente. Grande abraço.